Olá, só para anunciar rapidamente para vocês o relatório que irei apresentar daqui a pouco a medida provisória que institui o 13º salário do Bolsa Família. Nesse relatório, entre outras medidas, nós institucionalizamos o 13º salário. A medida provisória só cria o 13º neste ano. Nós a estabelecemos como permanente. Além disso, nós estendemos o 13º salário para aquelas famílias que recebem o benefício por prestação continuada, chamado BPC. Estabelecemos para 2021 um reajuste, de acordo com o NPC, que é o índice da inflação para as famílias que recebem o Bolsa Família, incluso também para o 13º salário. E estendemos o direito a cinco benefícios, não somente para aquelas famílias que têm crianças recebendo o Bolsa Família, mas também para aqueles que têm adolescentes até 18 anos. Então, daqui a pouco, às 14h30, na instalação da comissão provisória, apresentaremos o nosso relatório com essas conquistas, consolidando a Bolsa Família e o 13º como uma conquista permanente do Estado brasileiro para toda a sociedade brasileira. Uau!